Elas em Campo Oferecimento G Barbosa MovePay Maratá Comercial Aliança Ótica Santana Muitos pais fazem as crianças desistirem porque, ah não, eu não quero uma filha e um dos meus amigos vão estar falando que é homem, não sei o que. Ah, é menina ou menina? Ah, é Maria Macho, essa daí já foi. Antigamente não se via escolinha só para mulheres, hoje em dia a gente já tem muitos projetos, muitas escolinhas que dão atenção somente para o feminino. Já ouvi muita coisa, muita coisa desnecessária dos próprios pais, mães, todos os tipos de comentário que você possa imaginar, eu já ouvi. Desde pequenininha foi uma coisa que eu falo que estava no meu sangue, desde pequena meu pai sempre me incentivou a jogar, já vem do escolar, universitário. E aí depois do universitário, fui me profissionalizando e onde eu tive a primeira oportunidade, através do esporte universitário, né, foi quando em 2014 um brasileiro, o primeiro brasileiro universitário que existiu no Brasil, eu participei e fui chamada pelo Kinderman de Santa Catarina para jogar futebol de campo. E o que foi desafiador nessa trajetória do esporte para você? Eu acho que achar profissionalismo, né, principalmente aqui no nosso estado, pessoas que quisessem fazer o esporte crescer ainda mais, porque talentos aqui no estado sempre teve. A prova é que sempre aparecem meninas que estão saindo do estado para ir para outros clubes, outros estados. Eu acho que o maior desafio foi esse, nível de competitividade também, ter calendário. Aqui no estado ainda precisa melhorar muito. É, a distância é muito grande, apesar do masculino ainda não estar num patamar onde deveria, como a gente tem o confiança aí que foi para a Série B, mas mesmo assim não conseguiu fazer uma boa campanha. Eu acho que o feminino está muito, muito abaixo, parece que é uma parte do futebol que é esquecida, o feminino. O resultado disso é a campanha, quando o nosso estado vai representar o Brasil, sempre derrotas largas. E eu acho assim, poderia ter mais investimento para conseguir fazer um trabalho bacana. Você falou aqui que o problema não é talento, o talento tem, então o problema seria realmente investimento, na base ou no profissional? Investimento na base, eu acho que hoje a base é tudo. A gente tem um exemplo aí a Julinha, que é uma menina nova, que saiu agora. Então assim, eu acho que dá para garimpar e trazer mais Julinhas e chegar até um nível adulto. E com investimento você consegue fazer tudo, principalmente ter profissionais sérios que queiram trabalhar. Essa comparação não é justa. Há um tempo atrás eu concordaria, porque era até feio de assistir, mas hoje não, hoje é um jogo bonito de ver. O preconceito sempre vai existir, principalmente porque o ser humano foi criado para entender que o futebol era para homens. Todo mundo acha que o futebol foi feito para homens e isso é muito difícil você tirar da cabeça. Mas eu acho que o caminho é divulgar mais, é passar mais jogos finais e colocar para a pessoa viver o futebol feminino. Eu acho que vai mudar um pouco ainda mais a cabeça das pessoas. Todos os tipos de comentário que você possa imaginar eu já ouvi, mas eu sou uma pessoa que sempre tive a cabeça muito boa. Eu também não dou espaço para ninguém falar, ah, não sei o que, ah, porque quem joga futebol é Maria Homem, ah, porque isso, porque aquilo. Eu nunca, nunca dei abertura para isso. Muitas vezes até desafiável, tá, então vem jogar comigo, vamos ver quem é melhor aqui, vamos decidir aqui agora. Então assim, eu nunca levei, mas o preconceito existe e é por isso que muitas meninas desistem, né? Muitos pais fazem as crianças desistirem porque, ah, não, eu não quero uma filha, um dos meus amigos vão estar falando que é homem, não sei o que, estava na escola ainda. E aí eu tinha o cabelo bem curtinho e aí um amigo do meu pai, a gente estava no supermercado, falou, ah, aquele ali é seu filho, só porque eu estava com roupa de futsal, tinha acabado de sair do futsal. E o cabelo curtinho, aí meu pai, não, é minha filha, ela joga bola. Aí ele, oxe, por que ela não vai fazer ginástica? É meu pai, não, porque ela é craque no futebol e ela vai fazer futebol. Então assim, tem pais que incentivam e batem de frente e outros já recuam. Eu nunca sofri esse tipo de assédio, nem sexual, nem moral, mas eu tenho amigas que já sofreram. Em 2019 a gente fez uma entrevista relatando o caso da CBF, da verba que foi mandada devido à Covid-19. E em um desses relatos saiu uma menina que sofreu assédio, era minha amiga, eu que incentivei a ela a denunciar o clube, o treinador na época. E é uma coisa que existe muito, e muitas se prendem a sair, a denunciar, porque tem medo de sair do clube, tem medo de não... Porque sempre alguém tem um sonho, né? É o que eu sempre falo, não vale tudo por um sonho. Mas tem gente que não tem a mesma oportunidade que eu tenho, não tem a mesma instrução que eu tenho, e aí se deixa levar. Mas isso é o que mais acontece hoje no futsal feminino. O que foi que te fez sair do futebol? O que me fez sair do futebol foi a bagunça, né? E a gente tem uma competição, que é o brasileiro, que todo estado tem uma vaga, então o Sergipe sempre tinha vaga e eu sempre disputei. Mas fora isso, só tinha um campeonato sergipano, que era definido em um final de semana, uma semana, com poucas equipes. Um campeonato que sempre foi feito às pressas. Então assim, eu acho que não tinha muito o que fazer. E o futsal não, se você for para analisar, você joga o ano todo, várias competições. Então eu optei pelo futsal, até porque é uma coisa que eu sempre me adaptei melhor para jogar. Meu sonho agora, no momento, é chegar à seleção brasileira de futsal. Eu fiz um final de temporada muito bom lá em Santa Catarina, estou indo para São Paulo agora, em busca disso, de aparecer ainda mais e chegar na seleção brasileira. Mas o campo é um local que eu me sinto muito à vontade e sempre que eu venho, que eu estou aqui, eu jogo e espero terminar. Todo mundo termina no campo, né? Falando sempre, a gente chegar e colocar na televisão e mostrar que é natural, que é normal. O trabalho na base, você ter muito mais e os pais estarem próximos aos filhos. Eu acho que tem muitos pais que largam o filho lá no esporte e pronto, e não quer saber. E às vezes ali ele está disposto a escutar uma coisa que não vai ser agradável. Eu acho que é isso, é ser mais divulgado. Eu acho que pela nossa luta diária de treinos, de competições, de luta fora mesmo daqui, ouvindo o que a gente ouve todos os dias, eu acho que é só a evolução. A gente merece o que a gente faz. A gente faz o que a gente merece. A gente precisa desse reconhecimento financeiro, a gente precisa do reconhecimento como atleta, não só ser um produto, mas de ver que a pessoa está ali porque ama também. Então eu acho que o meu maior sonho é ver o futebol feminino lá no topo, com o reconhecimento que o futebol masculino tem, dentro, aqui no Brasil e fora também. Elas em Campo Oferecimento G Barbosa MovePay Maratá Comercial Aliança Ótica Santana